Nessa sexta-feira, o governador Vladares vai inaugurar a 25ª base do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que vai funcionar no Pelotão de Emergências Ambientais e Desastres, chamado de PEMAD, na rua Ametista, número 390, no bairro São Raimundo. A inauguração está marcada para ser realizada às 3 horas da tarde. A iniciativa visa diminuir o tempo resposta e melhorar o atendimento de ocorrências e transferências inter-hospitalares para aqueles que necessitam do resgate, já que dessa forma a porta de entrada para o paciente já estará definida. Ali na região da Vila Isa, certamente no São Raimundo, vai dar uma cobertura, um tempo resposta maior ali para a região. Um beijo no coração da turma do Consurge aí.